É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando para mais um programa Sertão em Festa Aqui na Rede TV, canal 15.1, para Uberlândia e toda a região Nosso programa continua reprisado até o final do ano Nós vamos trazer para vocês moda do pessoal que cantou aqui em 2008, 2009 Vamos começar com eles, os meus amigos Jéssica e Gerson Júnior Por causa de uma briga à toa Você disse que pra sempre vai embora Mas isso não me causa espanto Eu já esperava a qualquer hora Há tempo já vinha anotando O seu descaso pelo nosso amor Tudo que fiz, sei que foi em vão Seja feliz por onde você foi Tudo que fiz, sei que foi em vão Seja feliz por onde você foi E quando longe a saudade bater Em outros braços vai me procurar Não sentirá mais o calor dos meus beijos Porque em outros braços eu já vou estar Não sentirá mais o calor dos meus beijos Porque em outros braços eu já vou estar Por causa de uma briga à toa Você disse que pra sempre vai embora Mas isso não me causa espanto Eu já esperava a qualquer hora Há tempo já vinha anotando O seu descaso pelo nosso amor Tudo que fiz, sei que foi em vão Seja feliz por onde você foi Tudo que fiz, sei que foi em vão Tudo que fiz, sei que foi em vão Seja feliz por onde você foi E quando longe a saudade bater Em outros braços vai me procurar Não sentirá mais o calor dos meus beijos Porque em outros braços eu já vou estar Porque em outros braços eu já vou estar Não sentirá mais o calor dos meus beijos Porque em outros braços eu já vou estar Aê moçada, Jéssica Gerson Júnior Pequenininha nessa época, 2008 pra cá tem muito tempo Programa certo, festa continua bonito, continua apaixonado Aqui assim é muita moda e pouca conversa Deixa eu mandar pra vocês agora Tostão, rei do acordeon Tocando bonito e apaixonado aqui pra vocês 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 Tchau, tchau. 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 Chega Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega 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 Acesse o nosso site www.certainfesta.com.br Se você gostar da nossa programação, deixe o seu like. Se você gostar, você passa para os seus amigos. Se você não gostar, você fica caladinho. Porque aqui é assim. Nós gostamos do Caboclo que gosta do Certain Festa. Mas aquele que não gosta também pode deixar a sua sugestão. Que nós vamos estudar o seu caso. O programa continua bonito. Continua apaixonado demais. Vamos trazer o pessoal lá na capital de São Paulo. Cantando bonito aqui no Certain Festa. Fazendo ao vivo para vocês. Ney e Nando. Eu vou te tirar do meu peito. Não tem outro jeito. Vai embora. Só deixe uma fotografia. No bolso do meu paletó. Ficar com você, sem você te querer. Por querer, eu prefiro só. Não me fale de amor na saída. Nem me olhe como quem vai chorar. Não me dê aquele beijo gostoso. Que é bem perigoso. Te pedi pra ficar. Não quero que aconteça outra vez. Tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora. Mas chegando a hora. Quem chorou fui eu. Não te quero mais. Não vou chorar na hora da partida. Eu vou tirar você da minha vida. De hoje em diante eu não te quero mais. Não te quero mais. O seu amor pra mim foi muito pouco. Te amo tanto e nem que eu fique louco. De hoje em diante eu não te quero mais. Não me fale de amor na saída. Nem me olhe como quem vai chorar. Não me dê aquele beijo gostoso. Que é bem perigoso. Te pedi pra ficar. Não quero que aconteça outra vez. Tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora. Mas chegando a hora. Quem chorou fui eu. Não te quero mais. Não vou chorar na hora da partida. Eu vou tirar você da minha vida. De hoje em diante eu não te quero mais. Não te quero mais. O seu amor pra mim foi muito pouco. Te amo tanto e nem que eu fique louco. De hoje em diante eu não te quero mais. Tá aí moçada. Nem não anda aqui no programa Acertar em Festa. Gente, tá chegando o final do ano. Tá chegando as festas. Vamos aproveitar. Vamos gastar dinheiro. A pandemia tá indo embora. Graças a Deus. Em janeiro nós queremos voltar com o programa Acertar em Festa. Ao vivo gravando presencial com todas as duplas da nossa cidade, da nossa região. Você já pode ligar pra nós e agendar. Porque já tem muita gente agendada. O telefone é 99717610. É 999717610. Não se esqueça de ligar e fazer a sua inscrição pra cantar no programa Acertar em Festa. Nós estamos agora na Rede TV, canal 15.1, aberto pra Uberlândia e região. E o programa continua de moda. Vamos trazer agora, Anis, Marcos e Murilo. A dupla não tá junto mais, mas cantar muito bonito. Me falaram que eu sou maluco, que me apaixono fácil por qualquer mulher. Que eu não sei de quem eu gosto, se é de quem eu quero ou de quem me quer. Eu sou mesmo apaixonado e pra falar a verdade amo até demais. Só que eu amo todas elas, só uma namorada não me satisfaz. O meu coração é grande e sempre tem espaço para um grande amor. Todas têm a sua chance, eu sei que cada uma tem o seu sabor. Tenho muito amor pra dar, mas exclusividade não dou pra ninguém. Mesmo assim eu te garanto que nesse mundo homem igual a mim não tem. Vamos lá! Posso te fazer feliz mulher, mas não te prometo nada. Uma noite de amor mulher, eu te deixo apaixonada. Eu não sei viver sem ti mulher, mas de uma só tô fora. Sou apaixonado por mulher, todas têm a sua hora. Posso te levar pro céu mulher, basta só você querer. Um beijinho que eu te der mulher, sei que vai te enlouquecer. Não que eu seja convencido, é que eu sou mesmo assim. Sou um cara apaixonado e quero dar amor pra quem tiver afim. Beleza! Fala pra mim então, hein! De novo o refrão, hein! Posso te fazer feliz mulher, mas não te prometo nada. Uma noite de amor mulher, eu te deixo apaixonada. Eu não sei viver sem ti mulher, mas de uma só tô fora. Sou apaixonado por mulher, todas têm a sua hora. Vamos lá! Posso te levar pro céu mulher, basta só você querer. Um beijinho que eu te der mulher, sei que vai te enlouquecer. Não que eu seja convencido, é que eu sou mesmo assim. Sou um cara apaixonado e quero dar amor pra quem tiver afim. Não que eu seja convencido. Não que eu seja convencido, não que eu estou aEP. Festa, esse cancioneiro apaixonado Arimatea Deixa cair, Dieguinho No nosso caso Tá ficando complicado Você vive a meu lado Mas não gosta mais de mim Tudo que faço Pra você já não tem graça Anda triste pela casa Não responde aos meus carinhos E quando saio Não pergunto aonde vou Não existe mais amor Então pra que viver assim? É melhor pra nós É a nossa separação Se não tem mais solução Então siga seu caminho Procure outro Que possa te dar amor Deixa eu com minha dor Sei que um dia vai passar Não fique triste Não me queira como irmão Porque o meu coração Também não vai aceitar No nosso caso Tá ficando complicado Você vive a meu lado Você vive a meu lado Mas não gosta mais de mim Tudo que faço Pra você já não tem graça Anda triste pela casa Não responde aos meus carinhos E quando saio E quando saio Não pergunto aonde vou Não existe mais amor Não existe mais amor Então pra que viver assim? É melhor pra nós Não vai aceitar Procure outro Que possa te dar amor Deixa eu com minha dor Sei que um dia vai passar Não fique triste Não me queira como irmão Porque o meu coração Também não vai aceitar Tá aí, meus amigos Vocês curtiram a música Do meu nono CD Caso complicado Moda boa, hein? É, Arimaté Tá aprendendo a cantar Depois de velho É isso aí, meus amigos Programa Certo em Festa Tá bonito Tá apaixonado demais E nós vamos trazer Mais um modão pra vocês Coelhos Os meus amigos João de Souza Dorival e Vanderland Cantando aqui no Certo em Festa Animando a nossa festa Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo De quem me enganou Enquanto lhe dei Moral e riqueza Somente tristeza Me proporcionou Depois de algum tempo Partiu me deixando Sofrendo e chorando A dor da paixão A grande vingança Porém não compensa Assim é o que pensa O meu coração Em mulher não se bate E mulher não se corre Por mulher não se mata Por mulher não se morre Mas se ela voltar Vou matar meus desejos Vou dar-lhe uma surra De abraços e beijos Estou revoltado Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo Porque fui amigo De quem me enganou Enquanto lhe dei Por mulher não se bate E mulher não se corre Por mulher não se mata Por mulher não se morre Mas se ela voltar Vou matar meus desejos Vou dar-lhe uma surra De abraços e beijos Aê meus amigos Vocês viram aí João de Souza Dorival e Vanderland O acordeon Fazendo bonito Aqui no Céu Tá em festa Eu quero agradecer As pessoas que assistiram O nosso programa Todos vocês que estiverem Em sintonia com a gente O meu carinhoso abraço Muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Até domingo que vem 8 horas da manhã Com mais um programão Bem apaixonado Aqui na RedeTV Canal 15.1 E nós vamos fechar O programa de hoje Com eles Carlos e Cassiano Tchau gente E nós vamos fechando Por ela No peito e coração Atravessar Todo remendado Com a falta dela De bar em bar O que vier eu copo Cerveja no copo E o pranto é espuma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber Mais uma Toque outra vez Essa moda apaixonada Pra quem perdeu Sua amada Essa é pra beber Mais uma Eu bebo e choro Tudo por ela Estou sofrendo Morrendo por causa dela Eu bebo e choro Quem me consola Essa moda Pinga boa e viola A queira Pronto é Eu congura A queira Eu comi Österreich Quando me c climb Eu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma